Olá minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Xande Avião acabou desabafando nas suas redes sociais e que DJ Ives teve mais um habeas corpus negado em entender este assunto mas onde é o vídeo eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiro a mim seja bem-vindo ao nosso humilde canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações enfim, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o filho de Valkyria Santos como vocês sabem ele se suicidou após comentários homofóbicos na internet onde ele postou um vídeo ao lado de seu amigo ali brincando e as pessoas levaram isso pro lado da maldade começou de entilar ódio nos comentários e ele não suportou tantos comentários e até se suicidou e Xande Avião acabou falando isso lá no seu Instagram não poderia vir aqui sem poder falar no palavra que eu uso, eu uso a tragédia mesmo que aconteceu com o filho do meu amigo César pra quem não sabe eu sou muito amigo do pai do menino que aconteceu esse trágico fato ontem filho da minha amiga, filho da minha amiga Valkyria Santos galera, não sei nem o que falar, o que é que tá acontecendo com o mundo a gente só culpa a internet, só culpa a internet, mas tem alguém operando a internet então eu acho que é o mundo, né? igual tem uma música que fala que os aviões foram criados pra levar as pessoas de um lugar pra outro e o homem colocou armas nele pra fazer guerra, pra levar bomba então a internet sim tem sua culpa, mas tem alguém por trás operando a internet tem alguém por trás falando as palavras de ódio falando o que acha que deve falar não vou mentir, não tive nem coragem de mandar mensagem pra Valkyria assim, eu não sei o que falar, não sei não gosto nem de imaginar o que essa mulher tá sentindo e o César, que é o pai do menino e perder um filho dessa forma só peço a Deus que conforte o coração deles dois, da família inteira e que conforte também e bote a mão no coração dessas pessoas que destilam comentários maldosos pela internet já acorda de manhã pra isso já pega o celular e bora ver quem falou alguma coisa ou fez alguma coisa pra gente ir julgar, pra gente ir falar isso tá deixando mal, sabe pô, tinha uma frase antes de dormir que o mundo tá ao contrário e ninguém percebeu tá tudo o contrário, tá tudo errado enfim, amigos, vai se apegar a Deus pedir a Deus bênção, sabedoria porque não tá fácil, não esse mundo tá eu não tô vendo melhor não, viu gente infelizmente converse com seus filhos converse com seus familiares, seus irmãos, amigos se puder falar uma palavra de ajuda fale, se não for pra ajudar se não for pra aconselhar, não fale não é só passar a mão na cabeça também não se for pra dar sermão pro bem dê mas julgar não, gente só quem julga é Deus é isso pois é rapaziada, como vocês viram aí, Xande Avião desabafando sobre o caso do filho de Valkyria Santos a outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo DJ Eves ele teve mais um habeas corpus negado dessa vez nem foi pela defesa dele foi pelo estudante de direito que chegou lá e foi pedir o habeas corpus dele só fez mais atrapalhar a situação e essa notícia lá no portal Metropolis com o Leo Dias e eu vou ler aqui pra vocês mais um DJ Eves tem novo pedido de habeas corpus negado pelo STF o curioso é que dessa vez quem impetrou o pedido foi um estudante de direito que não tem qualquer vínculo com o caso do produtor musical ou seja qualquer um pode ir lá e pedir o habeas corpus de DJ Eves dessa vez foi um cara que não tem nada a ver com o caso não sabia acho que de absolutamente nada e foi lá e pediu e claro que ia ser negado mais uma vez e aí eu continuando falou assim DJ Eves tem mais um pedido de habeas corpus negado pelo Supremo Tribunal Federal já é a quarta tentativa o curioso é que dessa vez quem impetrou o pedido foi um estudante de direito que não tem qualquer vínculo com o caso do produtor musical ele nem mesmo juntou o documento necessário como cópia de decisão judicial que corrobora as elegações de ilegalidade de decreto prisional pela lei qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus mas como o próprio ministro Gilmar Mendes explicou a decisão isso pode prejudicar o andamento do processo ou seja o cara foi lá pediu o pedido de habeas corpus não juntou absolutamente nada e só fez aí querendo ou não atrapalhar as pessoas que estão por trás da soltura do DJ mas enfim o que vocês acham disso tudo vocês acham que a justiça já são quatro habeas corpus negados viu gente e eu estou aí com o que Ferreri falou alguns tempos atrás que eu trouxe um vídeo aqui no canal que sem sombra de dúvidas tem muitos políticos por trás dessa prisão do DJ Ives mas enfim qual a sua opinião sobre esse caso lembrando a todos que mais cedo eu trouxe a história de Washington brasileiro várias pessoas estavam pedindo esse vídeo aqui no canal eu vou deixar no finalzinho aqui para vocês um desses dois que está aparecendo aqui do lado é só você clicar e assistir beleza gente muito obrigado eu espero vocês a qualquer momento tchau